é isso ai gente voltamos aqui com mais uma parte de como criar um template para o blog como criar seu template para o blog criando seu xml hoje eu vou estar mostrando mais uma parte para vocês na ultima videoaula a gente viu como ta estruturando como ta criando uma estrutura geral então a gente vai ver como ta adicionando todas as partes antes de estar adicionando as imagens e ta montando todo o nosso template então eu comecei a mostrar para vocês ai o nosso banner legal que é a parte do topo é a parte que a gente sempre inicia que todo mundo inicia então eu comecei a ver essa parte na primeira videoaula eu tentei explicar ao máximo tentei mostrar tudo que eu consegui tudo que eu pude e pelo que eu vi não houve muitas dúvidas espero que nessa videoaula também não surja muitas dúvidas mas caso de dúvida só ta entrando no nosso blog ou ta colocando nos comentários deste video que a gente responde e nas videoaulas também a gente responde nos próximos videos então legal hoje eu vou estar mostrando ai para vocês como que a gente vai colocar as como a gente igual aqui no banner a gente colocou aqui só uma borda né para a gente saber a gente vai estruturar a primeira a gente vai montar uma base como se a gente estivesse criando uma planta para uma casa então a gente vai montar a planta do nosso site e depois a gente vai construir ele tá? para que? para ficar simples para a gente saber o que a gente está fazendo para depois a gente não colocar as demais e errar tudo tá bom? então é mais fácil assim a gente estrutura nosso blog a gente faz a planta e depois a gente constrói tudo bem? então vamos lá antes de mais nada ai se inscrevam no meu canal no canal website cs clique em gostei nesse video aqui que vai ajudar muito favoritem ele que vai ser bom pra caramba também nosso blog website cs acesse ai visitem vai ta na descrição do video para vocês estarem acessando e para quem não tem ainda o nosso código tá aqui ó é só procurarem por criando um blog do 0 criando seu xml parte 2 e ai vocês vão poder ta baixando ai o código simples que a gente ta utilizando nesses vídeos pra ta ensinando pra vocês ai como criar o seu xml para o blog do zero legal então é o seguinte nosso nosso blog que a gente ta editando ta assim ta do zero zerado a gente só colocou aqui pra gente saber que é o banner topo e agora a gente vai colocar né as 3 barras aqui que o meu blog vai ter 3 barras caso ele esteja 2 você só coloca 2 conforme o que a gente ta vendo ali legal então vamos lá então vamos lá então vou clicar aqui em editare html e aqui como eu posso ver eu já separei por com códigos de de comentários né então aqui ta aqui ó minha dívida geral ela tem 1100 e o meu banner topo tem 1044 beleza então nosso nossas 3 barras ela tem que seguir esses 1044 que é pra ficar centralizado aqui junto com o banner então vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui aqui a gente coloca uma barra coloca aqui vamos colocar aqui barras barras não, colunas né que é mais mais certo são colunas então eu posso escrever sei lá escrever aqui coluna 1 ou então coluna esquerda esquerda né coluna centro e coluna direita legal então aqui dentro da nossa dívida geral a gente vai colocar aqui div id e vamos colocar o id aqui de coluna esquerda vamos pegar e vamos vamos fechar a nossa dívida coluna esquerda coluna direita então a nossa coluna esquerda está aqui deixa eu só copiar vamos copiar aqui ctrl v mais um ctrl v então a coluna centro e a coluna direita a gente vai alterar aqui e também aqui e também aqui prontinho então deixa eu salvar o modelo aqui vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece né então a gente vê aqui todas elas ficaram bem aqui né todas ficaram uma abaixo da outra então a gente vai aplicar agora os efeitos css para a gente estar podendo ver como que vai ficar encaixadinho bem encaixado aqui né então a gente vai voltar lá no código e a gente vai criar agora nossos tamanhos então vou dar uma olhada aqui no meu deixa eu entrar deixa eu assistir aqui o image shake para ver o tamanho das minhas imagens legal então é minha coluna esquerda e direita ela vai ter aqui ó 227 de largura legal então eu vou lá no editor html e na primeira coluna ali em cima eu vou colocar assim wide 227 pixels então vou estipular altura certo border aqui na borda eu vou colocar um pixel sólido e com a mesma cor do nosso alertor vamos ver o que acontece aqui colocando 0 nossa margem como 0 pixels alto vamos ver o que acontece atualizando a gente vê aqui ó que ela ela se encaixa aqui ela fica no centro centralizadinha bonitinho então minha coluna direita ela vai ter o mesmo o mesmo o mesmo é as mesmas proporções da minha coluna é esquerda né então tá aí como vocês podem ver elas não estão ficando uma do lado da outra tudo bem a gente já vai resolver isso rapidinho tá bom vamos fazer uma conta rapidinho de matemática né primeira coluna ela tem 227 a segunda coluna ela tem 227 então isso deve dar 454 pixels é e a gente precisa dividir 3 para 1044 então ali de 1044 né a gente vai tirar aí é 454 é isso é isso 454 então vamos fazer uma conta rapidinho então vai sobrar 590 mas eu vou colocar 570 que é para deixar eh espaço entre as duas colunas do centro beleza então vou colocar aqui widet vou colocar aqui 570 pixels ponto e burro e a borda e a margem a gente pode colocar igual salvar o modelo e atualizamos e a gente pode ver aí que todas ficaram uma embaixo da outra mas aí vocês vão perguntar para mim puta não é para uma ficar do lado da outra é para ficar não é para ficar uma em cima da outra é para ficar uma do lado da outra né acho que eu falei errado então tá vamos fazer isso agora vamos vamos dominar vamos falar para elas que elas não tem que ficar uma em cima da outra beleza na 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 coluna do centro eu vou dar um float vou escrever left pronto por favor modelo 1 ver o que acontece então tá aí ó nossa coluna direita ela já passou né pro lado da nossa coluna do centro e aí a gente vai dar um float left no da esquerda também então vamos lá e vou escrever aqui ó float left que é para ele flutuar para a nossa esquerda certo então vou dar um salvar modelo ele vai flutuar para a esquerda então tá aí ó coluna da esquerda coluna do centro e coluna da direita era para estar flutuando mas não está então vamos colocar float left também aqui float left não float float a right né então vamos atualizar aqui para ter ido lá deve ter errado o nomezinho né o art atualizamos e a nossa coluna direita ela pula certo ela pula para a direita legal então aqui ela pula ele pulou aqui para para a nossa esquerda e esse daqui ficou no centro e esse daqui na nossa esquerda então agora a gente precisa deixar eles próximos para ficar como a gente quer o que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui a gente vai pegar aqui certo como aqui está margem alta vou tirar vou tirar vou tirar margem alta vou tirar todas as margens aqui vamos ver vamos ver o que acontece para a gente estar modificando da nossa forma vamos salvar o modelo veremos ficou exatamente do modo que estava então vamos aqui trabalhar agora essa parte então aqui ó merge dois pontos então vamos colocar ali quarenta pixels não em cima é zero primeiro em cima zero pixels no lado a gente coloca dez pixels não vamos colocar zero também que a gente coloca no centro a gente coloca dez pixels desse lado embaixo eu vou colocar cinco pixels vou colocar dez pixels para pular de baixo e aqui eu vou colocar quarenta pixels que é na nossa esquerda então vou salvar o modelo aqui vou dar um atualizar então empurrou já o nosso empurrou muito para cá então vamos diminuir um pouco mais lá a nossa margem que é o quarenta aqui o quarenta então vou explicar aqui para vocês para quem não sabe a margem ela dividida entre as quatro margens da nossa na nossa borda ou seja primeiro zero lá esse primeiro zero corresponde a parte de cima segundo zero a parte da direita terceiro terceiro zero é embaixo quarto zero na nossa esquerda certo? então vamos dizer que são todos zeros aqui esses pixels então cada zero corresponde a uma borda então cima direita baixo esquerda então deixa eu diminuir aqui dez pixels e vou salvar para vocês verem como é nossa coluna ela vai voltar um pouco para cá então vamos atualizar aqui ela voltou um pouco então vou diminuir um pouquinho menos porque ela não ficou grudadinha na linha como eu queria colocar 25 salvar o modelo atualizar foi muito 27 prontinho perfeito agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar agora a coluna do centro ou pode copiar essa parte aqui de margem colar no centro só que a gente vai tirar aqui vou colocar dez e aqui a gente vai colocar dez aqui dez porque embaixo e em cima a gente pode colocar depois deixa eu colocar dez em cima também então aqui é tudo dez então vou salvar o modelo e vamos atualizar aqui para ver o que acontece tá vendo? essas duas elas já desceram dez aqui dez aqui dez aqui dez aqui e aqui vinte e sete legal então agora a gente vai adicionar as mesmas proporções que a gente colocou na coluna esquerda a gente vai colocar na coluna direita só que é o contrário em vez da gente tirar vinte e sete da esquerda a gente vai tirar vinte e sete da direita então vamos lá vocês vão copiar aqui dá um ctrl c e vão dar um ctrl v aqui então o que que vai acontecer? vocês vão trocar esse zero por vinte e sete e esse vinte e sete por zero porque esse corresponde à direita e esse corresponde à esquerda então vou salvar o modelo vamos atualizar foi demais tá vendo? foi muito 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 mas aqui ó vocês podem ver é que ele se encaixou aqui só que a coluna não deixa os dez pixels então vamos diminuir mais vamos deixar uns cinco pixels aqui na coluna do centro então aqui coluna centro aqui na na direita eu vou pôr oito e na esquerda eu vou pôr oito só pra ver se a gente consegue encaixar atualizamos ó ficou bom pra caramba ficou certinho certo? então é o seguinte esse vai ser o menu da esquerda esse vai ser o menu da direita ou outras coisas que vocês colocarem no blog e aqui vai ser nosso nossas postagens certo? só deixa eu tirar a borda da geral aqui que a gente não vai utilizar agora não vai utilizar mais né então vou tirar aqui ó a borda geral desculpa hein salvar o modelo atualizamos e a gente vê aí ó que o nosso blog o nosso xml pro blog ele já tá evoluindo certo? então tá aí vocês vão falar se puta mas tá pequenininho aqui tá mas se vocês querem colocar uma altura vocês podem colocar não tô colocando agora porque eu tô montando o nosso template tá bom? ou o seguinte vou colocar aqui pra não ficar muito não ficar muito certo? vou colocar em todos certo? vai ficar proporcional salvar o modelo então atualizamos aqui então a gente vai ver aqui ó nosso banner nossa coluna da esquerda nossa coluna do direito e nossa coluna do centro postagens menu e menu tá bom? vou ficar nessa ordem pra vocês ou pra quem entender dessa forma eu acho que menu menu e postagens é isso aí então vocês usam dessas colunas pra colocar algum conteúdo tá bom? que vocês vão descobrir mais pra frente vocês vão saber como tá colocando é... sections dentro de cada de cada coluna colocando pra você estar colocando o conteúdo de vocês do blog e na coluna do centro vocês vão estar descobrindo aí como está colocando aí o... o... a parte de postagens beleza? então é isso aí gente vou ficando por aqui espero ter ajudado vocês aí com mais esse vídeo com mais esse vídeo né é... na aula passada eu falei que eu ia postar esses vídeos somente no sábado né mas eu vi que tá demorando muito então eu vou postar no sábado na quarta e no sábado quarta e sábado eu vou estar postando os vídeos do... de como tá criando um template pro blog certo? como tá criando esse... como tá criando o blog do zero criando esse xml tá bom? então é isso aí espero ter ajudado mais uma vez aguardem quarta-feira agora tem mais vídeo mais um vídeo sobre como tá criando o blog do zero criando seu xml é isso aí vou ficando por aqui não se esqueçam aí de tá acessando o nosso canal de tá se inscrevendo de tá curtindo aqui de tá colocando gostei nesse vídeo favoritem vídeo que eu vou agradecer bastante vai ser muito bom e... é... na descrição do vídeo vai ter aí o blog é... o blog pra vocês estarem acessando e também vai ter aí, ó mais um... é... mais um código xml aí, ó certo? pra vocês estarem baixando pra vocês estarem acompanhando como tá ficando esse blog aqui beleza? pra vocês estarem analisando de vocês tá analisando aqui então acho que vai ajudar bastante vai tá disponibilizado esse código todinho aqui, ó é... nenhum documento de texto pra vocês estarem analisando de vocês e estarem analisando seguindo aí no de vocês o nosso pra... caso vocês estejam errando alguma coisa vocês tirarem alguma dúvida eu acho que vai ajudar bastante eu tá postando esse download pra vocês então tá aí embaixo desse vídeo aí vai ter o blog vocês acessem o blog embaixo desse vídeo no blog vai ter o download do xml é... no bloco de notas aí pra vocês estarem baixando pra poderem estar analisando de vocês e o... pra vocês estarem vendo aí o que tá errado o que não tá as suas dúvidas e caso tenham dúvidas sobre o código é só tá postando nos comentários desse vídeo beleza? acessem o blog curta a gente no facebook se inscreva no nosso canal e eu fui nessa